Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer uma maquiagem iluminada, porque a gente gosta de brilhar, né? Eu esses dias tava testando algumas combinações, algumas coisas, até mostrei no stories. Se você não me segue no Instagram é a.carolinaff, me segue lá. Que é a rede social que eu tô mais ativa no momento. Então chega de conversa e vamos começar essa maquiagem. Pra começar a maquiagem eu vou usar esse primer da Mary Kay. Eu vou passar ele na região que tende a sair mais rápido a minha maquiagem. Que é no nariz, embaixo dos olhos, no queixo e na testa. E hoje eu vou usar esse combo, a base da Maybelline e esse corretivo da Tracta. A base eu vou espalhar com uma esponjinha. Agora o corretivo eu vou fazer um triângulo invertido abaixo dos olhos pra dar uma iluminada. Aí eu venho com a esponjinha e espumo tudo. Agora abaixo dos olhos eu vou passar esse pó translúcido rosado da Katarina Hill com a esponjinha mesmo. Pra poder selar o corretivo. E no restante do rosto eu vou passar esse pó da Vult. A minha cor é A3 com um pincel bem fofão. Pra fazer o contorno eu vou usar esse pó da Ola. E esse pincel da Dye Makeup que é o F12. E pra passar o blush eu vou passar esse daqui que é da paletinha da Ruby Rose com um pincelzinho chanfrado. Eu escolhi esse blush porque ele é um blush que tem uns brilhinhos. Então acho que vai super combinar com a nossa maquiagem iluminada. E o segredo pra iluminar que eu falei pra vocês. Eu tô usando esse primer iluminador da Vult. Então eu tava usando ele misturado com a base. Então eu colocava uma gotinha dele na base, misturava e passava no rosto todo. Esses dias eu resolvi testar como base pra iluminador. Então eu pego ele na mão. E ele não é o iluminador, tá? Ele é o primer iluminador. Eu pego uma gotinha na mão assim. E deposito aqui aonde eu quero. Então ó. Tá vendo? Faço batidinhas e agora eu vou depositando aqui aonde eu quero. Olha como ele já dá uma iluminada. Aí depois disso eu misturo sempre dois iluminadores. Eu coloco esse da paleta Naked, que no meio tem um iluminador. E eu também uso esse daqui da Tracta, que ele é meio dourado, sabe? Eu gosto bastante do efeito. Mas você também pode usar esse daqui da Ruby Rose. Que ele é muito bom também. Eu vou passar da Ruby Rose hoje pra vocês verem como que é. Ó, então eu vou pegar esse aqui da Ruby Rose. Uau! Olha que lindo. Você pode aplicar com o pincel, com o dedo, do jeito que você achar melhor. Eu gosto de aplicar com esse pincel Dual Fiber, que ele é pequenininho. Mas como esse daqui da Ruby Rose ele é bem compacto, eu acho que se eu pegar no dedo sai mais produto do que se eu pegar no pincel. E como eu quero bastante brilho, eu pego com o dedo. Agora esse daqui da Tracta, ele é bem esfarelento. Então se eu pegar com o dedo sai muito. Então eu gosto de pegar com o pincel, dou uma batidinha. Olha a textura. Tá vendo quanto farelinho faz? Então eu prefiro pegar com o pincel, dou uma batidinha aqui. Olha como suja. E daí eu venho espalhando por aqui, ó. Olha que maravilhoso. No nariz eu não gosto de passar primer, eu gosto só de passar o primer aqui pra dar um tchan na maquiagem. Então eu vou pegar com o dedo aqui mesmo e vou passar no nariz. No nariz eu não faço reto um negócio, eu sempre faço aqui primeiro e depois a pontinha do nariz. Tá vendo? Acho que fica mais bonito do que ele inteiro. Aí eu vou pegar um pincel sem nada. Pode ser qualquer pincel que você tenha. Esse daqui é o único limpo, então é esse que eu vou pegar. Pra dar um acabamento aqui, ó. Pra não ficar tipo, reto o iluminador, depois o blush, depois o... Entendeu? Eu dou uma unida aqui nas... Nas coisas. Bom, nos olhos eu vou fazer uma maquiagem bem simples, apenas com um tom. Eu vou usar essa paletinha que eu montei da Mary Kay, que você compra sombras separadas. E eu montei essa paleta. Eu vou usar a sombra Cinnabar, que é essa do meio aqui, uma bem marronzinha. Então eu sempre coloco no pincel. É um pincel rabo de cavalo. Dou uma chacoalhadinha pra tirar o excesso. E venho marcando o côncavo. Bom, como é uma maquiagem com uma pele bem iluminada, os olhos eu quero deixar bem neutro. Então eu vou passar marrom na pálpebra toda. Bom, feito isso, a gente vai pegar um pincelzinho sem nada e vai vir esfumando essa borda, ó. Bom, feito isso, a gente vai pegar um pincelzinho sem nada e vai vir esfumando essa borda, ó. Bom, feito isso, a gente vai pegar um pincelzinho sem nada e vai vir esfumando essa borda, ó. Bom, feito isso, a gente vai pegar um pincelzinho sem nada e vai vir esfumando essa borda, ó. Bom, feito isso, a gente vai pegar um pincelzinho sem nada e vai vir esfumando essa borda, ó. Bom, feito isso, a gente vai pegar um pincelzinho sem nada e vai vir esfumando essa borda, ó. Bom, feito isso, a gente vai pegar um pincelzinho sem nada e vai vir esfumando essa borda, ó. Agora eu vou pegar de novo essa sombrinha e vou só dar acabamento embaixo, ó. E com esse pigmento da MAC, o Vanilla, eu vou fazer o acabamento no olho. Então esse vai ser o ponto de luz do nosso olho. E com o mesmo pigmento eu coloco aqui abaixo da sobrancelha. Nos cílios eu vou usar essa máscara da Mary Kay, que é a Ultimate. De batom eu vou usar esse da Tracta, que eu adoro. Então esse é o resultado da maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado das dicas, gostado do tutorial. Tutorial, meninas! Se você ainda não me segue no Instagram, corre lá me seguir, é a.carolinaff. E também curte esse vídeo, manda pras amigas, compartilha. Se inscreve no canal, porque você sabe que esse mês tá tendo vídeo todos os dias. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, pode me deixar aqui embaixo, que eu vou adorar. Então é isso, um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!